Sim, Joana, não é mesmo? Eu ia ficar surpresa, mas logo eu não vou ficar. Você tem que ir na minha casa logo, sabe o nome? Não diga isso, Joana. Olha, eu preciso sem objetivo, pois algo está para acontecer em breve. Olha, minha filha, eu estou com certeza com algumas coisas, eu tenho inscrições estranhas e muitas vezes reais. Pessoas estranhas, figuras esquisitas, e eu não compreço para você como contor. Joana, desde o início, tudo que é desconhecido para a voz se torna assustador. Calma-te, Joana. Acalma o teu coração, pois tudo será esclarecido no seu dividido tempo. E é comum que você esteja nesse estado de dúvida e aflição. E olhem, não temos o que vem adiante, pois o Criador está com todos vocês, independente de qualquer situação ou circunstância que na qual vocês estejam vivenciando aqui na Terra. Nós te agradecemos, Joana. Será de grande ajuda. Pois vamos, Cristina. Agora eu preciso partir, Joana. Fica em paz. Ainda não se esclarecia as minhas dúvidas, eu tenho muita coisa para te perguntar. Como eu já disse, tudo o seu tempo, pois está escrito, o nosso tempo, não é o mesmo do meu. Agora eu preciso ir. Fica em paz. Fica em paz. Fica em paz. Obrigado.